A Associação Comunitária e Infantil de Araçuaí, Associar, comemorou no último domingo, dia 20 de maio, seus 30 anos de fundação aqui no município. A entidade promove o desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e famílias, através de ações de formação comunitária. O domingo foi um dia de muita festa para comemorar os 30 anos da Associar. A entidade surgiu em função da seca que ocorreu na região em meados de 1976. A dificuldade é um meio de se encontrar a superação. Naquela época, os municípios passavam por dificuldades relacionadas principalmente à falta d'água e comida, sendo as comunidades rurais as áreas mais atingidas. A Associação, nesses 30 anos, ela tem a comemorar o trabalho bonito que ela vem fazendo juntamente às famílias da zona rural, em 19 comunidades do município, desenvolvendo programas e ações na área de formação e inclusão humana. Foi criada exatamente para poder amparar a infância carente e suas famílias, através de programas e que venham promover o desenvolvimento mesmo das crianças e suas famílias. Durante as comemorações, as famílias beneficiadas participaram de um momento de espiritualidade ecumênica. Assistiram a um vídeo sobre a história da Associar. Deram depoimento sobre os benefícios das ações desenvolvidas. E também, como não poderia faltar, realizaram apresentações culturais. A missão da Associar é promover o desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e famílias, através de programas e ações de formação e de inclusão social, onde os seus direitos e deveres são respeitados, e a sua cidadania exercida plenamente, sem discriminação de etnia, credo ou gênero. Durante seus 30 anos, a Associar desenvolveu programas e ações em diversas áreas, entre elas, saúde, educação, nutrição, cultura e lazer, mobilização comunitária, água para a vida, meio ambiente, apoio a atividades produtivas e infraestrutura. A gente trabalhou muito com programas na infraestrutura, com melhoria habitacional, área ambiental e diversos outros. Um programa que a gente tem, que continua acontecendo, que a gente sabe que vem gerando benefícios para as famílias. É o projeto de represa lá na comunidade Corro da Velha Mandinga, que é um projeto de produção para as famílias lá do meio. Na época, elas tinham muita dificuldade com a água e hoje eles têm uma água lá, tem apicultura, e ajuda bastante lá na produção de hortas.